Com a inflação em alta, as mesas em locais tradicionais, na venda da famosa jantinha, nunca estiveram tão vazias. Ficou mais caro saborear esse prato tradicional dos goianos. Com certeza tem que maneirar, não dá pra sair todo final de semana, dá pra sair todos os dias, né? Realmente as coisas são mais caras mesmo, em todas as situações, não só em carne não, em tudo. Até a jantinha deu uma aumentada, pra quem saia duas, três vezes a semana, é só uma a cada dez dias. Fica difícil, tá muito caro, né? Mas compensa matar o franguinho caipira mesmo e ficar lá mesmo, né? Tá feio. O próprio consumidor reconhece que não é possível mais sair de casa com a mesma intensidade. E o reflexo da inflação em alta é sentida pelos empresários, principalmente aqueles que trabalham com produtos ligados à cesta básica. Carne vermelha, arroz, feijão e o grande vilão, o tomate, são alguns dos ingredientes que vem deixando o cardápio da jantinha menos apetitoso. Muito mais salgada, completamente. Tá difícil, viu? Tá fácil, não. Tudo virou bicho, né? Virou, desenfreou. A carne, tomate, eu acredito que a mão de obra aumentou também, então tá fácil, não. O Procon realizou neste mês um levantamento de preços dos itens que compõem a cesta básica. Entre eles, alguns que fazem parte da jantinha. O quilo do tomate, pra fazer aquele vinagrete, subiu 117%. O quilo do arroz, tipo 1, passou de 14 para 24 reais. O feijão, de 2,99, para 8 reais. E o óleo de soja subiu 144%. Em dias normais, o espetinho do Felipe Beraldo estaria lotado. Ele, que trabalha há 22 anos vendendo jantinha em Goiânia, registrou no último ano um aumento de 30% no custo de produção do carro-chefe do negócio. Felipe conta que só agora resolveu reajustar os preços do cardápio. Precisou repassar para os clientes um aumento para não trabalhar no vermelho. Até semana passada, a gente estava trabalhando com preço abaixo. Tinha espeto que a gente não lucrava exatamente nem um centavo. Então, a gente estava praticamente trabalhando, pagando para trabalhar. Quem depende do produto para sobreviver está preocupado com prejuízos. Zé Abílio ainda não repassou para os clientes o aumento no custo da jantinha. Mas já sentiu o impacto nos lucros. Ele reclama uma queda de 50% nas vendas, provocada pela alta dos produtos. Vendi 30, 35, acho que não vendeu de tudo. É diferente, mudou muito o cenário. Tanto Zé Abílio como Felipe estão forçando uma negociação mais vantajosa com os fornecedores. Mas se a situação continuar desta maneira, vão precisar fazer novos reajustes. Se continuar desse jeito, tem que ter novos reajustes. Porque eu não tenho condição de pagar 7.500 de aluguel, pagar 3.000 de energia, entendeu? Sem lucrar nada. Se eu fosse repassar isso hoje, o movimento do meu boteco, eu vou falar para você, eu teria fechado. Porque estaria num preço fora do normal. O que aconteceu comigo? Eu diminuí meu lucro, e muito.